Nesse momento na Avenida Pedro II, Dani Gomes comigo, cadê Dani? Movimentação de trânsito na Avenida Pedro II, é tu, Dani? Ei, já saiu onde é que ela tá? Já saiu onde é que ela tá? Boa tarde, Dani. 12h17, tô de volta, nossa equipe está circulando pela cidade em busca das informações e a gente deu uma paradinha aqui na Avenida Pedro II, tô aqui em cima da passarela pra poder mostrar pra você a melhor imagem do trânsito nos dois sentidos. A boa notícia é que o trânsito aqui agora, nesse comecinho de tarde de sexta-feira, é que segue tranquilo. Na verdade, aqui o maior problema dessa Avenida é sempre no início e no fim do dia, né? Neste horário, apesar da movimentação intensa, a Pedro II normalmente nunca registra maiores problemas. Mas por enquanto a notícia é boa, trânsito tranquilo na Pedro II nos dois sentidos e aí a gente vai continuar, viu, Erli, circulando pela cidade em busca de informação a qualquer momento. Eu posso estar de volta com mais notícias aqui no Nosso Povo na TV. Vai! Vamos lá, vamos aí da Avenida Pedro II, você tá vendo ali, naquela passarela ali, em frente à nossa co-irmã Rádio Tabajara, ali próximo à comunidade São Rafael. Avenida Pedro II em frente ali, é o Ibama, né? Ali, ó. Aí enfrenta o Ibama, próximo ali, chega pra gente aqui, ó. A passarela lá, eita! A passarela lá, eita!